O assunto agora é o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União. O governo de Minas, através do governador Romeu Zema, propõe a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Por outro lado, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, apresentou junto a aliados, oposicionistas ao governo, uma outra proposta ao presidente Lula, que inclui a federalização de algumas estatais, como a CEMIG, para o abatimento da dívida de Minas com o governo federal. O fato é que a possível adesão do governo de Minas ao regime de recuperação fiscal é um tema de muita controvérsia. Essa decisão impactaria diretamente o equilíbrio entre as finanças públicas e as condições de trabalho dos servidores. O projeto propõe um período de recuperação fiscal do Estado por até nove anos. Durante esse período, está previsto apenas dois reajustes salariais. Outro fator é a privatização das empresas estatais de água e energia, CEMIG e Copasa. Esses são os principais entraves para a aprovação da proposta no Legislativo Mineiro. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da Onda Oeste os servidores estaduais de Piauí, o Jadinho, o Jaderson Ferreira, a Bete Lima, Elisabeth Lima, professora, e também a Renata Figueiredo. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. O regime é para quem? Para o funcionalismo público ou para o governo do Estado? Ou para todos os funcionários? O regime só prejudica a nós, servidores funcionários do Estado. E aí eu vou destacar não só a educação que aqui estou representando, mas nós temos o pessoal da justiça, nós temos o pessoal da promotoria, nós temos o pessoal da defensoria, nós temos a delegacia, os policiais civis, os policiais militares, os policiais bombeiros. Enfim, é toda uma rede de funcionalismo. O governador esquece que o regime, ele quer somente nos prejudicar enquanto funcionário. E a consequência disso é prejudicar toda uma rede, toda uma população. Ele é muito incoerente, ele aumentou o seu salário, os seus secretariados do primeiro escalão, do segundo escalão, e agora ele quer congelar o nosso salário por nove anos. E não é só isso. Essa questão dos concursos públicos, ele não vai executar, ele não vai realizar os concursos públicos. Com isso, vai precarizar todo o sistema do funcionalismo, ou seja, o mau atendimento, maus profissionais, salários baixos. Nós estamos ainda, porque nós temos já uma carreira, e ele quer acabar com toda a carreira do funcionalismo de uma forma geral. E é dessa forma, João Vitor, que nós estamos extremamente preocupados, extremamente preocupados com a formatação desse regime. Regime não é para nós, poxa. Não é para o funcionalismo, não é para a população. A grande preocupação que a gente tem para destacar é todo esse prejuízo a toda essa cadeia da educação, da saúde, da justiça, que serve da segurança, que serve a uma população que não paga por ela. Ou melhor, paga os impostos, mas paga um valor, acredito que justo. Então é dessa forma que a gente tem essa preocupação de estar contra. Porque nove anos de salário congelado, eu que faço um desafio, né? Congela o salário do segmento privado também, que muitas das vezes questiona as nossas paralisações, as nossas mobilizações. Vai haver reformas depois desse regime. O teto de gastos significa que os municípios, não haverá aumento nesse repasse, não haverá novos convênios. Isso é uma cadeia. Essa cadeia prejudicará muita população de uma forma acelerada e ele ainda não vai pagar a dívida, que esse regime é para pagar a dívida. O regime de recuperação fiscal é para pagar a dívida de Minas. Quero aqui falar que o Zema não pagou nenhum mês, nesses cinco anos, de pagamento da dívida. A dívida hoje está em torno de 161 bilhões. E ao final de cinco anos, aliás, todos esses anos e mais os nove anos que ele quer para frente, essa dívida vai aumentar para 210 bilhões. Então, ele só quer colocar, como diz o antigo economista da gestão passada do governo federal, estão querendo colocar uma bomba no nosso bolso e esperando ela explodir. Então, essa é a proposta do governo Zema. E tem mais um fato, que o governo federal está tentando um ajuste, junto com um processo de conciliação para que essa dívida possa ser melhor estruturada. Ou seja, dentro dessa dívida, o governo federal poderá adquirir a CEMIG, a COPASA, a CODEMIG e outras empresas estatais que fazem um bom trabalho. A CEMIG, por exemplo, tem um lucro de mais de 4 bilhões de reais e ele quer privatizar. A educação, por exemplo, ele está querendo privatizar através dos projetos mãos dadas e do projeto SOMAR, que é passar para as OSCIPs. A escola pública, hoje, não tem o investimento necessário, principalmente em pessoas. O último concurso que foi realizado agora, recentemente, pouquíssimas ou quase nenhuma pessoa passou, às vezes por vários fatores, mas tem algo errado. Não é assim? Então, a gente tem essa preocupação que ele quer privatizar e as pessoas de menor esclarecimento acham que privatizar é tudo uma boa. Mas olha aí para você ver se você vai ter condições de pagar uma escola privatizada. Aqui em Piauí nós temos três escolas. As escolas públicas atendem a quem? A escola, as pessoas de menor poder aquisitivo. E isso nós temos que repensar. Você imagina a Santa Casa não recebendo recursos, o aumento de repasse. Ela também não terá o aumento de valores. Então, isso são preocupações que levam a nós, funcionários do Estado, a população de uma maneira geral, em repensar essas ações. Bem, a professora Elisabeth Lima comentou da participação dos funcionários do Estado na Câmara de Piauí para solicitar o apoio dos vereadores para pressionar os deputados estaduais contra a aprovação da proposta. O Estado tem uma dívida hoje de 161 bilhões de reais. Com o regime de recuperação fiscal, ele para de pagar as mensalidades dessa dívida por um ano só. Mas os juros são muito maiores. Ao final de nove anos, que é a vigência desse regime de recuperação fiscal, o Estado estará devendo 210 bilhões. Então, só por aí, a gente vê a inviabilidade desse projeto para o Estado. Nós tivemos na Câmara, tivemos o apoio de sete dos nove vereadores, sete nos apoiaram, foram bem receptivos e, assim, entraram, a gente viu que eles se engajaram mesmo na luta com a gente. Até porque eles perceberam que não são só os funcionários estaduais os prejudicados, mas sim todo um contingente, porque a lei, ela é de cima para baixo. Então, ela vai chegar aqui. Bem, já a oficial judiciária, Renata Figueiredo, ela reforça a necessidade da população estar atenta aos projetos de leis que tramitam na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pois projetos assim, como este, na visão dela, podem afetar os mais dependentes do serviço público. A mensagem que a gente precisa deixar nesse momento é que a população fique alerta com relação a esses projetos de leis, principalmente esse que vai atingir diretamente a população e a população que mais precisa do serviço público. Porque hoje, quem mais precisa dos hospitais públicos, quem mais precisa de escola pública, quem precisa de menores taxas, porque dentre as maldades que tem nesse projeto de recuperação fiscal, tem também a venda das estatais, vai vender grandes estatais que trazem verbas bilionárias para o Estado, como a CEMIG, COPASA, CODEMIG, a princípio, porque depois, na verdade, ele quer privatizar outras áreas. Então, a gente conta com o apoio realmente de todos os vereadores que se dispuseram a nos auxiliar, bem como também todos os vereadores das outras cidades que estiverem nos ouvindo, para se mobilizarem antes que isso atinja a população. Porque serão nove anos com investimentos limitados. Bem, está aí a opinião de alguns servidores públicos estaduais aqui da cidade de Piuí a respeito da aprovação ou não do regime de recuperação fiscal. Repito, o regime este que vai impactar diretamente a vida dos servidores, a vida dos municípios, a vida do Estado com essa dívida em relação à União. E lembrando que hoje, nesta terça-feira, está agendada a votação do parecer sobre o andamento do regime de recuperação fiscal na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje, haverá a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Lembrando que essa votação do parecer foi barrada, a oposição barrou essa votação na semana passada e ela ficou adiada para esta terça-feira.